Blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Taquigawa, Verágua e Pemobiliária e Arasuper, Rio Imobiliária e João Ribeiro e Sesc Está na pista do SESI Treinamento, vários atletas treinando hoje nessa belíssima manhã Para participar de competições É um grupo de atletas que todo dia vem para cá Com todo o esforço Tem gente que trabalha, sai daqui e vai para casa, toma um banho, vai para o trabalho E o que realmente eles estão querendo é apoio para manter o atletismo do Acre de pé Os atletas de rua Vou começar pelo seu Ronaldo Seu Ronaldo Governador foi reeleito Vai ter um novo secretário de esporte, todo mundo pensa isso E você espera que seja um secretário de esporte arrojado e qualificado Eu espero que seja um secretário de esporte, não que seja político E sim que seja da área do esporte para poder entender o que é esporte Porque botar um político em cargo que ele não faz Ele não vai fazer nada porque ele não entende Então, cargo político não funciona Tem que ser cargo de uma pessoa que entenda Um profissional da área de educação física, por exemplo Que entenda a situação dos atletas de rua E de todo o esporte Não só a corrida de rua, ciclismo O atletismo em si O futebol, tudo isso daí Paulo Sofre do mesmo sintoma? Falta de apoio? Falta de apoio E principalmente a federação A federação de atletismo Abandonou os atletas Os atletas de elite agora foram para Manaus Sem nenhum apoio da federação E queremos um apoio da federação principalmente, né? Que está faltando muito Na corrida de rua A federação não aparece, nenhuma corrida Nenhuma corrida e Pedimos mais apoio da federação de atletismo Muito bem O Adailson Adailson Palavria Você espera que o governador nomeie um secretário Arrojado e qualificado? Rapaz, as minhas palavras é a mesma do Ronaldo Porque não adianta botar um cara na secretaria Que não entenda de esporte Porque se não entender Não vai fazer igual o outro aí, né? Os quatro anos o atletismo parado Eu comecei agora Mas como o Paulo reflizou aí Os caras foram para Manaus Sem nenhum apoio Se não fossem os colegas mesmo Da pista, da rua, ajudar Eles não estavam lá E é o que eu espero, é ajuda, né? Os corredores de rua Os atletas E muito obrigado E parabéns pelo seu trabalho Muito bem Tamo junto Vamos a largada aí Então tá aí os atletas Largando, correndo Participando Pedindo ao governador Que nomeie um secretário Arrojado e qualificado Para trabalhar pelo esporte Blog do Chico Pontes Bancada do Esporte da TV5 Bancada da Bola da FM 106.5 De qualquer lugar De qualquer lugar A A A A A A A